então lá desconformidade esse é o erro número 10 que você não pode cometer na sua batataria desconformidade entre a batata que foi comprada e a que foi entregue tá bom o que pode ser mais me diga aqui me diga se possível me diga até nos comentários aqui o que que pode ser mais irritante do que você pedir uma coisa você receber outra diz aqui que pode ser mais irritante do que está aqui tá gente esse tipo de falha ele é muito comum tá principalmente quem trabalha com as comandas de papel quem já faz as comandinhas ali tudo de papel elas vão se acumulando ali acaba provocando eu acho que um caos total no meio da sua cozinha então faça de tudo para eliminar esse tipo de ruído na sua comunicação com seus clientes e os pedidos que já estão na bancada do seu preparo tome cuidado para que não tenha nenhuma dificuldade de comunicação entre o seu cliente e o que vai ser entregue o que que aconteceu aqui na batata empreendedora essa semana teve um cliente que fez a compra de um kit tá é um kit de equipamentos e aí que acontece ele falou rafa eu já tenho o cortador de batata espiral eu já tenho isso eu já tenho aquilo papapá papapá não precisa aí nós tiramos algumas peças do kit beleza como eu mudar a caixa de um lugar para outro que aconteceu a pera aí deixa eu colocar aí pegaram ó como é que foi a história aí pegaram as coisas colocar em cima da caixa de novo mudou a caixa a caixa de lugar e foram concluir uma outra coisa ali que não tava na frente desorganização aí foram concluir na hora que voltaram pegar a caixa que tava lá em cima que tinha colocado as coisas que eram para ter tirado ali do meio do kit a tava em cima da caixa pegaram embalaram tudo direitinho colocar dentro da casa de novo embalou mandou para casa do cliente entendeu sabe quanto diferença tem seiscentos reais diferença a mais que foi mandado para casa do cliente deu a mas por que que acontece porque desorganização dança desorganização pode criar um prejuízo agora que acontece vai ter que pagar se o cliente tiver interesse em ficar beleza mas se ele tirou porque ele já tinha os maquinários né mas vai ter que devolver para cá aí vai pagar um frete entendeu alguém vai pagar isso aí né vai ter que pagar o frete gera um transtorno isso mostra para o cliente que às vezes uma desorganização tô compartilhando isso com vocês porque vocês entenderem que até quando você tem uma estrutura completamente organizada esses erros acontece isso aconteceu tem uma semana aqui com a gente tá aí vira um transtorno danado quem que fez quem que não fez quem paga quem que não paga será que ele devolve será que ele não devolve será que vem será que não vem e aí vira aquela bagunça então tomem cuidado com isso tá bom então é é faça aí o possível para reduzir esses ruídos aí essa dificuldade de comunicação além disso disso de dar além de fazer isso é além de dar vários da mais velocidade para você no atendimento dos pedidos e essa essa solução também evita confusões se você tem um negócio mais organizado acelera te dá velocidade nos seus pedidos e também isso evita confusão confusão com cliente reclamando ali tá bom uma só uma solicitação eletrônica um aplicativo ali eletrônico ele faz uma fila automática das ordens da ordem dos pedidos e pensa aí então você pode pensar aí no sisteminha que tem existem vários sisteminhas que você pode achar aí pela internet principalmente os aplicativos de celular tem muito aplicativo celular que é totalmente gratuito dá uma pesquisada aí aplicativos para controle de comanda é que você tem aí gratuitamente você pode instalar aí no seu telefone no seu computador e assim sucessivamente tá bom isso é fundamental e outra coisa principalmente para quem tem horários de pico vamos ter horários de pico horário de almoço horário da noite que é horário de janta dá um pico total de venda aí se você é não conseguir fazer a parada acontecer meu irmão você começa a ter problema aí pedido que ia para um vai para outro outro que vai para outro vai para outro vira uma bagunça e aí você começa a ter problema tá bom e aí